Bom pessoal, vamos ver como colocar uma imagem grande dentro de uma mensagem do fórum sem que ela seja cortada. Vamos supor que esse é o link para a imagem. Normalmente como você faria? Você marcaria o endereço e clicaria aqui no botãozinho de imagem. E pronto. Vamos ver o que acontece aqui. Prever. Como a imagem é grande, o que vai acontecer? Ela sai cortada. Olha aqui, nem sai a moto. Está parecendo só a paisagem. Como resolver essa situação? Você vem aqui na tag, que aparece img no começo e barra img no final, e faz uma modificaçãozinha. Eu implementei uma tag diferente chamada rimg, ou seja, redimensiona a imagem. E ali no final, barra rimg. E agora, vamos prever para ver o que ele faz. Essa tagzinha que eu coloquei, o que ela faz? Olha, prevendo a imagem, aparece ela completa. Se você quiser ver ela inteira, é só clicar. Que a imagem vai ser aberta, completa, numa outra aba do browser. É isso, pessoal. Então, vamos ver. Abertura